Muito boa tarde a você que nos acompanha para mais uma aula do quinto ano aqui no Centro de Mídias. Famílias, professores e professoras e claro, galerinha do quinto ano que acabou de sair da outra aula, não é? Aí super animado, eu sou a professora Lilian Barbosa, professora da rede pública também, deixo aqui um beijo especial lá para os alunos do quinto ano que estavam super animados, mandaram mensagens para as professoras, tá certo? Do Reducino de Oliveira Lara. Bom, nossa aula de hoje é de matemática, tá? Novamente, lembram, semana passada eu estive aqui e nós trabalhamos com tabelas, leitura, conclusões. Hoje, trabalharemos um outro tema muito importante na matemática, mas antes, vamos conferir. Pode passar? Lembrando, seu material todo organizado, coloca a data, a disciplina, não é? Faça as anotações, o que você tem dúvida, né? Coloca lá direitinho e, claro, lembre-se sempre de tirar uma foto ou um print de determinadas partes e eu vou chamar sempre a atenção para isso. E, claro, participe aí do chat, mande sua opinião, suas dúvidas e, olha, para o final da aula tem desafios e eu quero que você participe. Então, fique super ligado na aula de hoje, ok? Vamos conhecer qual será o tema de hoje, né? Dessa aula, qual o objetivo da nossa aula? Que é justamente trabalhar com o sistema de numeração decimal, com a leitura, a ordenação, a escrita, desses números naturais bem grandes, só que indo para centenas de milhar. Vamos recordar o que é isso? Será que nós conseguimos escrever mais do que isso? Tenho certeza, porque vocês vão compreender também quais são as principais características e propriedades do nosso sistema. Olha, já apareceu aí o tema da nossa aula. Então, eu chamo o vídeo para vocês assistirem sobre o que é a aula. Vamos lá? E, olha, fiquem ligados que esse vídeo foi produzido por uma aluna do quarto ano, especialmente para essa aula, tá? De observar essas imagens aí, acho que vocês já perceberam que, novamente, nós voltamos de maneira interdisciplinar, não é? Com astronomia. Na aula passada, nós utilizamos as votações dos planetas, não é mesmo? E aquela notícia da menina que, em 2033, vai lá para Marte, se tudo der certo, não é? Hoje, faremos um pouco diferente, tá? Então, fiquem ligados, que eu tenho certeza que vocês adoram aí textos como Você Sabia. Fiquem de olho em cada um dos números. Vamos lá. Você sabia que os planetas Netuno, que foi descoberto em 1846, Urano, em 1781, e o planeta anão Plutão, em 1930, eles só foram descobertos depois que inventaram o telescópio? Vocês sabiam disso? Outros dois vocês sabiam. Fiquem ligados que esse eu vou ler. Então, pode só ir para a próxima página para dar aquela curiosidade. Você sabia que o nosso planeta tem um diâmetro de 12.756 quilômetros e seu satélite natural, a Lua, está distante dele 382.166 quilômetros, em média? E será que você sabia também que o planeta Urano leva 84 anos terrestres, o que equivale, pessoal, a mais de 30 mil dias para dar uma volta em torno do Sol? Claro, nós não vamos entrar nessas grandezas. E só para você saber, né? Fala assim, diâmetro? O que seria isso? Para você entender esse conceito, é muito simples. Sabe quando a gente parte uma laranja ao meio? Pois então, partindo a laranja ao meio, não tem aquele pedacinho no centro? A distância entre uma borda da laranja passando pelo centro até a outra borda é o diâmetro. Isso que significa diâmetro, ok? Então, vamos lá. Com todos esses números aí, numerais grandes que vocês ouviram agora no Você Sabia? Nós vamos utilizá-los para compreender melhor o nosso sistema de numeração decimal. Você que é criança do quinto ano já estuda o sistema de numeração decimal há bastante tempo. Então, hoje nós vamos ampliar as suas possibilidades. Então, vamos retomar, olha, o próprio nome já nos ajuda a compreender melhor. Sistema de numeração decimal, olha, já dá uma pista de uma das propriedades. Então, as propriedades que o nosso sistema tem. Ele é formado por algarismos. Quais algarismos? Apenas 10 algarismos. E são eles, olha, eu vou colocar aqui em cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 algarismos do nosso sistema de numeração decimal. E é muito importante que você recorde deles, porque eles te ajudam a escrever qualquer quantidade. Outra coisa importantíssima do nosso sistema é que ele é agrupado de 10 em 10. O que isso significa? Que a cada 10 unidades, você troca por uma dezena. A cada 10 dezenas, você troca por uma centena. A cada 10 centenas, uma unidade de milhar. Isso é um conceito muito importante, para que, inclusive, você leia e compreenda melhor os números, os numerais bem grandes que nós escrevemos ou estão nos textos para lermos. Ok? Outra coisa fundamental é lembrar que o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. O que isso significa? que, de acordo com a ordem em que esses algarismos irão ocupar, ele vai ter, ele vai representar uma quantidade. Então, por exemplo, nós vimos lá, né? O número 1781. Reparem, eu tenho duas vezes o algarismo número 1. Porém, eles indicam quantidades diferentes. Esse daqui está na unidade, portanto, é uma unidade. Este outro também está na ordem das unidades, porém, na classe dos milhares. Isso significa que ele equivale a mil, ok? Mil unidades. Enquanto isso, uma unidade. Outra coisa importante é retomar a questão dos nossos quadros de classes e ordens. Vamos para ele na próxima tela? Reparem aí. Eu já deixei em branco e, com certeza, você em casa já está dizendo, eu sei aonde fica. Exatamente. Vamos retomar aonde e quais são as nossas classes, para você perceber que existe sempre um padrão e uma regularidade. E isso ajuda muito a ler e compreender todo o sistema de numeração decimal. Então, comecemos, olha. Unidade, dezena, centena. Nossa, virou azul. Unidade, dezena, centena. Repararam como vai se repetindo? Isso é o que nós chamamos de regularidade, porque ela vai se manter a cada classe. Novamente, unidade, dezena e centena. E assim, sucessivamente, o que vai mudar é justamente em que classe está essas minhas ordens. Então, por exemplo, aqui, classe das unidades simples. Depois, classe dos milhares. Aonde eu leio um sobrenome chamado mil. Tem um amigo que sempre brinca que passou da classe das unidades simples, basta, obrigatoriamente, ler o número com a palavra mil, ou o sobrenome que ele tem. E depois, classe dos milhões, que eu leio milhões mesmo. Por que é muito importante que vocês compreendam aí esses padrões e essas regularidades? Porque é a partir dela que eu leio e escrevo qualquer numeral. Então, por exemplo, a leitura, ela vai se manter em qualquer unidade, em qualquer dezena, em qualquer centena. O que vai mudar é a classe que esses algarismos ocupam. Tem uma exceção, que eu já vou contar qual é. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 7, eu leio 7 unidades. Ou 7. Porém, se esse numeral, eu nem vou apagar, hein? Se esse numeral vier para a unidade de milhar, eu também mantenho a leitura de 7. Porém, agora, 7, olha o sobrenome. 7 mil, e nesse caso, 7 mil e 7. E se eu colocar este mesmo 7 na classe dos milhões, na unidade? Vamos ver? Quem eu tenho agora? Exatamente 7, porque na unidade eu sempre leio da mesma forma. 7 milhões, 7 mil e 7. Compreenderam? Tenho certeza que sim. Lembra que eu falei que tem aquelas exceções? As exceções são, por exemplo, quando nós fazemos a leitura do 11, 12, 13, 14 e 15. Por que você não diz exatamente essa unidade? Vamos ver? Vamos conferir? Olha, por exemplo, vou colocar aqui, 12. Você não diz 10 e 2, não é mesmo? Como você fala, por exemplo, 30 e 2. A mesma coisa acontece com o 11, o 13, o 14 e o 15. Porém, todos os demais, eles vão manter o mesmo padrão. E isso é muito importante para quando você for ler qualquer quantidade. Porque o que vai mudar é a classe em que a ordem, a unidade, a dezena ou a centena está inserida. Então, só para você lembrar, reparem. Ordens, unidade, dezena, centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com essas três classes, eu representei nove ordens, ok? O que nós vamos fazer agora? Preparados aí para escrevermos mais um pouquinho? Só que desta vez, nós vamos analisar número a número para ver em que ordem nós escreveríamos esses números. Vamos lá? Então, antes disso, é verdade, uma outra forma de nós compreendermos aí, nós vimos já que a unidade, dezena, centena e aqui a unidade de milhar, certo? O que isso significa? Significa que eu tenho, olha só, quando eu vou decompor esse meu número, e tem várias formas de decompor, pode ser pela multiplicação, mas quando eu quero compreender 1930, eu também posso escrevê-lo assim, olha. que ele é formado por mil mais novecentos mais trinta, ops, peraí pessoal, às vezes a caneta aqui, olha, e zero unidades. Portanto, esse meu número, que é representado desta forma, né, quando eu escrevo mil novecentos e trinta, ele pode ser decomposto por mil novecentos mais trinta. Agora sim, olha, a próxima proposta aí que eu deixei para vocês, a tarefa que nós temos aqui é pensar como é que eu organizo esses números de ordem crescente, lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior e pode ser o oposto, do maior para o menor e aí vira decrescente, combinado? Outra coisa bem importante que você deve ter percebido é que nós temos a escrita muitas vezes e geralmente em textos de revistas, jornais, aonde eu só indico o numeral trinta e eu coloco lá, olha, o sobrenome. Por que que se faz isso? Para justamente facilitar quem está ali lendo para não se perder com tantos zeros. Aqui, olha, eu já vou colocar, ó, trinta mil. Ele é um número formado por cinco ordens e ele está em duas classes. Vamos então, vou dar um tempinho que eu vou dar uma olhada no chat para ver, né, quem já conseguiu aí pensar, quem sabe quem é o primeiro número nessa sequência, lembrando que a ordem é crescente, do menor para o maior. E eu não preciso sempre começar do zero ou do um, só porque eu quero fazer uma ordem crescente. Pode ser a partir do menor numeral que eu tenho disponível aqui, ok? Um minutinho para vocês pensarem. Olha só, a Ana Clara já acertou lá no início, que era sobre o sistema solar, então tinha uma boa relação com a aula passada. A Maria Fernanda, a Selma, a Heloísa, o Gustavo, estão achando tudo muito interessante. Ah, a Lara, o Marcelo, o Leonardo e a Pietra adoraram, porque eles desconheciam essas curiosidades. O Thomas e o Arthur amam a astronomia e a Isabela também. Olha lá, tem gente já dizendo aqui, olha, Fábio, Bianca, Otávio disseram, falaram do 84, então vamos voltar, se é o 84 mesmo que inicia essa sequência. Primeiro, pessoal, uma coisa bem importante, fiquem com a dica, não é? É uma estratégia de se pensar, você vai olhar para quantos algarismos tem cada um dos seus numerais. Isso ajuda a saber e a analisar quem vem primeiro ou quem vem por último. Então, vamos olhar, olha só, nós temos aqui um único que tem dois algarismos, 84. Como não tem mais nenhum, ele é o menor número da nossa sequência, 84. Quem seria o próximo? Olha, agora eu só tenho todos os meus numerais, eles têm mais, reparem aqui, olha, de quatro ordens, né? Quatro ordens ou mais. Então, eu vou analisar as minhas unidades de milhar, porque, olha, tem dois que são bem grandes. Esse daqui, por exemplo, olha, ele tem cinco ordens. Esse daqui tem seis, portanto, vamos deixá-los para o final. Eles já dão pistas que eles são maiores. Ó, esse daqui também, ó, cinco ordens. Então, reparem, eu tenho, então, 1781, 1930, 1846. Eu coloquei bem de propósito esse 1864, para justamente vocês perceberem que eu posso ter os mesmos algarismos formando quantidades diferentes, indicando numerais diferentes. E é importante que você perceba isso. Por quê? Lembra aquela propriedade que eu falei? O nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Portanto, eu tenho uma unidade de milhar em cada um, oito centenas em cada um. Porém, mesmo tendo os algarismos 4 e 6 nos dois, reparem, a posição dos 6 indica que aqui ele é maior, ele está na dezena. E isso é bem importante perceber. Mas ele não é o próximo número da nossa sequência. Qual é? Mil setecentos e oitenta e um. Por quê? Justamente porque os outros dois estão em mil e oitocentos. Então, mil setecentos e oitenta e um. Próximo. Olha, já estava lá a pista. Então, ó, esse já foi, esse já foi, já estava lá a pista. Portanto, nós vemos. O quarenta, ele é menor do que o sessenta. Portanto, ele vem na frente. E logo em seguida, mil oitocentos e sessenta e quatro. Quem é o próximo nessa sequência? Reparem, nós só temos mais um com quatro ordens. Então, mil novecentos e trinta. Agora, ficaram os números bem grandes, não é? Temos doze mil, trinta mil, trezentos e oitenta e dois mil. Reparem numa coisa, que aqui, apesar de ter essa pontuação, esses pontos, nós não usamos, normalmente, esses pontos. Mas, nós podemos indicá-los para melhorar a nossa leitura, para que fique fácil a identificação das classes e das ordens, ok? Então, reparem aí. O próximo nessa sequência, quem é o menor? Aqui, olha, nós temos dois com cinco algarismos. Porém, olha para a maior ordem. Aqui, olha, dezena de milhar. Olha só, outra dezena de milhar. O que acontece? Quem é maior? O um ou o três? Você aí de casa está dizendo, é o um. Isso mesmo. Portanto, doze mil, setecentos e cinquenta e seis. Próximo, o trinta mil. E o último, trezentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e seis. E, com isso, vocês perceberam aí como é que a gente pode fazer essa ordem crescente nos nossos numerais. Próximo slide, por favor. Reparem aí que eu trouxe agora um outro Você Sabia? Para nós pensarmos juntos, porque lá vem o desafio na sequência. E tem dois desafios para você responder. Então, olha lá, eu trouxe uma nova informação com Você sabia que o planeta Urano, que é o sétimo planeta do Sistema Solar, está a cerca de três bilhões de quilômetros do Sol? De novo, nós não vamos entrar nessas grandezas e medidas. Nós só vamos olhar para a quantificação, para esse numeral indicado aqui. Olha lá de novo, olha. Bilhões. Só que eu quero saber como é que eu escrevo esse número no meu quadro de classes e ordens. Lembram da dica? Quem eu tenho que olhar? Olha o sobrenome aqui, ó. Bilhões. É a minha classe? Dos bilhões. Eu não li três. Portanto, três é como eu leio nas unidades. E as unidades, dezenas e centenas, eu sempre leio da mesma forma. Então, olha. Três bilhões. Eu tenho certeza que você aí, aluno do quinto ano, se sentiu super desafiado, porque, afinal de contas, você já conhece o sistema de numeração decimal. E você já percebeu agora que nós podemos, se lembrar das propriedades, nós podemos escrever quaisquer quantidades. Então, eu solto o primeiro desafio. Vamos lá? O urano situa-se acerca de, olha esse número, eu não vou ler, porque eu quero justamente que você diga como é que eu leio esse numeral de distância do Sol. Então, ele está bem longe do Sol. Já tem aí, olha, o quadro para vocês pensarem e dizerem qual dessas respostas seria a correta. A, B, C ou D? Lembrem-se, se é o 2, ele está lá separado e eu leio como 2. Então, já vai te dando aí, não é, estratégias de pensar na resposta. Deixa eu ver se alguém já respondeu. Olha, um monte de gente aqui, já indicando lá que o último seria mesmo, lembra? Na anterior, o 382.166. Agora, eu quero saber desse numeral enorme aí. Certeza que já deu tempo, olha, tem gente digitando, tem bastante gente aqui participando. Gente feliz com as curiosidades. Vamos checar qual é a resposta correta? Reparem, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu preciso olhar, ó, unidade. Só que ele está onde? Desta vez, eu não dei a dica. O que eu precisava observar? Que eu tinha três ordens, outras três, outras três e uma unidade. Então, eu poderia vir aqui, ó. Uma ordem, as três ordens da classe das unidades simples, as três ordens da classe dos milhares, as três ordens da classe dos milhões e a minha unidade dos bilhões. Portanto, acertou quem respondeu a alternativa de 2.870.000.000 de quilômetros de distância. Vamos para a próxima? Olha só, aquele mesmo número, né? Eu já dei a dica lá atrás. Eu já mostrei, mas eu não fiz a contagem. Então, eu quero que agora você me diga quantas classes e quantas ordens. E aí, uma coisa bem importante é esta palavrinha aqui, ó. Respectivamente. Você, nas avaliações, sempre fica... Vê essa palavra e significa o quê? Que tem que ser exatamente nessa ordem. Como eu já dei a dica lá atrás, com certeza você já percebeu aí que se esse número é escrito dessa forma, eu tenho exatamente quantas classes e quantas ordens? Olha, uma, duas, três, quatro. Verifiquem. Quatro. E quantas ordens? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Portanto, a minha alternativa correta é a alternativa C. Acertou? Quem colocou o C? Bom, vamos chegando aí ao fim de mais uma aula que passa tão rápido, não é mesmo? Mas, só para vocês lembrarem aí, nós tivemos todos esses conceitos e conteúdos. Um beijão e até a próxima. Façam a lição e entrem para votar. Um beijão e entrem para votar. Obrigado.